projetor tomate 2002 será que está compensando comprar o brabo no vídeo de hoje vai analisar que todos os aspectos deles colocar ele para uso prático para ver mesmo as qualidades vantagens e desvantagens do tomate e a gente vai comparar ele na prática com projetores mais baratos mais simples e você vai decidir se vale a pena levar esse projetor se vale a pena levar o mais em conta que a gente tem também vamos para a prática você sabe a diferença entre um projetor que é 1080 800 que suporta 1080 ou não fica até o final que você vai entender porque alguns projetores fica travando na hora do vídeo e peça de reposição assistência técnica será que acha fácil essas dúvidas e mais outras duas a gente vai tirar no vídeo de hoje mas rapidinho antes de colocar na prática que o brabo de gente se apresentar aqui eu sou o breno tô aqui como eterno parceiro leozinho nós irmão juntos representamos a vitrine eletrônica uma loja que tem mais de 13 anos de existência sendo oito desses anos aí vendendo projetor então já vendeu muita marca aí a gente vende epson a gente vende multilaser já vendeu blitz ovo todas as marcas então a gente sabe o que presta e o que não presta vem com a gente que a gente vai apresentar todas as vantagens e você que é que o paulo vem aqui na loja física né não vem na loja toma um cafezinho né conhece a gente troca aquela ideia e já vê o projetor na prática rua santa figênia número 260 loja 8 e loja 10 não é de são paulo tá corrido na correria demais chama no zap tá aqui embaixo fala com a gente ou comigo ou com o breno já faz seu pedido até 22 quilômetros o frete é grátis a gente envia para você e cede fora chama também compra a gente via via correia chega rapidinho na sua mão e para saber preço e promoção acho que tem que ver preço e promoção instagram né brano melhor instagram do mundo todo dia tá me postando lá ponto eletrônica entra lá ver todos os produtos temos casa inteligente para conectar com alexa são mais de 100 equipamentos diferentes aí chega de enrolar vamos pro vídeo bora a vitrine eletrônica especialista em venda projetor custo-benefício tá pra igreja para sala de aula para quem quer jogar em casa tende a ter uma certa experiência e como eu disse são oito anos vendendo projetores com custo-benefício então tirando epson que a gente trabalha que é uma linha mais profissional a gente aprendeu duas coisas fundamentais para você quer ter qualidade a primeira delas é a resolução de imagem tá você tem que analisar qual resolução projetor entrega tá se você for usar igreja se você for usar em sala de aula necessariamente você vai ter textos não tem como você tem um projetor para executar textos com uma qualidade abaixo de hd se você comprar isso um projetor básico abaixo de hd você vai ter perca de qualidade não vai dar para ler por melhor que seja o foco tô pensando nisso tomate 2002 o modelo mpr 2002 é uma ótima opção tendo em vista que ele é hd tá ele então ele funciona 100% para quem quer textos gráficos inclusive se você olhar o nosso canal tem ele utilizado para textos na prática de coloca slides mostrando ele na prática então essa é uma grande vantagem dele os seus concorrentes funciona bem textos gráficos e etc outra coisa importante contraste contraste é fundamental porque ele incide sobre três fatores fundamentais o projetor tá que é nitidez saturação de cores e a profundidade toda a qualidade de imagem então você tem que se atentar ao contraste um projetor básico da marca multi laser da própria tomate mais simples do que ele normalmente a proporção de contraste é mil por um 1500 por um tomar esse modelo mpg 2002 conta com 2000 por um ou seja mais qualidade ainda mais por mais nitidez para textos e vídeos e outra vamos mostrar que a caixa dele para vocês ter isso aí o legal de de comprar uma marca igual tomate que você vai ter todas as informações corretas na caixa a gente acha muito para faça um desafio agora pausa tudo para esse vídeo entra no google escreve assim projetor de imagens você vai ver que tem projetor de 500 reais 400 300 reais falando que é full hd falando que ele é 3.000 lumens galera mentira mentira por isso que é importante vocês vir até a loja você vê na prática cada equipamento inclusive a gente vai colocar esses produtos na prática segura aí que já vai chegar porque é o seguinte às vezes o projetor promete muitas coisas e não funciona nem tudo que luz é ouro toma cuidado aqui não aqui tudo que tá escrito é verdade né e olha esse fator importante aqui tem projetor que é hd como é o caso dele que suporta 1080 sabe quando você compra um projetor ele está escrito que é 1080 só que na você não olha aqui da segunda informação você tem que olhar a segunda informação é 1080 por o que porque se tiver 480 é vga você vai ter muita perca e se ele não suportar 1080 às vezes pode ter aquele deleite no vídeo então toma cuidado com isso outro fator fundamental é os lumens às vezes se o ambiente estiver claro é tem que ser um mais forte se tiver escuro não precisa gastar tanto com o mpr 2002 por isso o leo vai explicar qual a diferença do projetor com lumens alto para o lumens baixo e antes de ir para a prática eu vou falar um pouquinho sobre a a potência de luminosidade os lumens dos projetores tá esse aqui o mpr 2002 da tomate eles ele é um projetor com 3.000 lumens aí que vem a pergunta leo será que eu preciso realmente de um projetor de 3.000 lumens vamos lá ele é um projetor já usado para o lugar com a luminosidade mais alta tá uma igreja onde há várias luzes luzes acesas ou normalmente bares as luzes já são mais apagadas e vai entrar o balanço entre qual é a sua necessidade de potência de luminosidade do projetor para quanto você quer gastar um pouquinho abaixo do mpr 2002 a gente vai ter esse modelinho da tomate modelo 5.700 da tomate que é de 2.400 lumens então quais são uma um ponto positivo desse projetor ele é uma luminosidade bem próxima do mpr 2002 porém é menor mais compacto né dá vantagens aí para você professor que precisa levar às vezes um projetor na bolsa que seja menor mais prático e compacto tem uma luminosidade muito boa também e se o local não for muito 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 claro ele atende bem para caramba porque ele também é em hd como breno frisou então ele vai te dar uma qualidade de imagem para você aí professor ou uma igreja um pouco menor que você precisa passar textos principalmente slides ele vai te atender 100% também mais uma vez eu vou salientar para deixar bem claro para vocês marcas que trabalhamos tomate x bom são marcas que você encontra assistência técnica e peça de reposição isso é muito importante um projetor bom bem cuidado ele tende a durar por anos e você não quer ter algum tipo de problema que faça você perder o produto por um simples às vezes defeito simples que pode ser resolvido se tiver uma peça de reposição as lâmpadas de LED também curso nacional você encontra para comprar para reposição e assistência técnica vale lembrar vamos lá ó esse modelinho aqui da x bom já é um modelo que não é em hd tá esse modelo é vga porém tem uma versão dele que é em hd melhorando a questão do custo é mais barato e você tem também um projetor muito bom porém tem que ver se ele se enquadra no seu ambiente tá porque esse aqui no caso já são 1200 lumens então ele tem metade da potência do último modelo que eu mostrei então um lugar menor uma luminosidade mais baixa talvez você tenha que apagar algumas luzes para ele funcionar bem mas também se couber no seu bolso e for para esse objetivo nesse caso aí eu já não indico é ele para projeção de letras tá esse caso no vga porque o vga não vai ter uma definição 100% tá bom se for a versão dele em hd que nós temos também aí já assim já fica bacana para texto e lugar que não é muito claro lugar é mais escuro conseguiu apagar luz pega a versão em hd que vai funcionar para você passar texto e no slide também já falamos muito agora chegou a hora de colocar aqui a prova de fogo para comparar para você entender aqui o ex bom hoje está saindo para r$ 550 vamos comparar o projetor nessa faixa de preço qual é a diferença dele para o tomate do pmpr 2002 vamos colocar esse primeiro depois acima dele o preço de 2007 até o glorioso tomate mpr 2002 vamos galera olha aí esse é o da ex bom né o modelo mais simples né com 1200 lumens vou dar um playzinho aqui no vídeo treino do livro é o seguinte ó pode ver como o vídeo é full hd tem um certo de lei porque ele não suporta 1080 quem suporta 1080 é o mpr 2002 olha a diferença também tem um parece que o jogador tá com um delayzinho é imperceptível mas de perto é quase imperceptível mas dá para perceber que tem um certo delay né aqui no ambiente mais escuro que a gente se adaptou né aqui no balcãozinho agora vamos colocar um ambiente mais claro para vocês terem uma noção esse já o modelo da tomate o mpr 5007 de 2400 lumens como vocês podem ver já tem um contraste maior já é em hd então você consegue visualizar aí maiores detalhes na imagem tá não tem aquele pequeno dele que a gente vai ter na versão em vga e que ele já suporta uma imagem em hd e agora a gente tá testando aí contra a luz né no lugar bem mais claro tá só para vocês terem noção como é que eles comportam aí tá bom porém totalmente desfavelável para esse tipo de projetor agora chegou o momento tão esperado na prática mpr 2002 chegou a hora só para dizer deixar claro aqui que ele é um dos modelos mais completos ele conta com duas entradas hdmi vga para computador notebook antigo rca saída de áudio então para você que usa igreja você que usa para precisa de mesa de som então caixa de som ambiente ele tem suporte olha a diferença desse cara para esses projetores veja porque ele é um pouco mais caro e porque ele vale cada centavo investido vamos lá galera olha a diferença de qualidade é o contraste né o contraste já revela mais cores mais nitidez muito top agora vamos jogar um ambiente mais claro que vocês vão ver diferente eu vou até deixar aqui um pouco olha isso ó surreal muito bom melhor que os benefícios do mercado para você quer colocar um projetor de qualidade sem dúvidas mpr 2002 tomate aqui a gente tá projetando no notebook é via HDMI olha aí o melhor de tudo é que a gente tem os projetores aqui a pronta entrega é só chegar na loja rua a santa epigênia 260 loja 10 loja 8 e vê-los na prática nada como olhar face a face ali então legal de tudo que a gente tem tudo isso chega aqui na loja tem cafezinho quente chega aí troca uma ideia com a gente vamos ver qual a melhor qual a melhor solução para sua necessidade às vezes o mpr 2002 é muito para você você vai gastar mais a gente tem vários modelos a gente se nós selecionamos três hoje mas tem mais de 15 modelos tem epson tem muita coisa boa né ela não é e porque quer saber preço promoção novidade onde que olha tem que seguir no instagram rapaziada vocês estão perdendo tempo porque no instagram sempre tem promoção chegou novidade tá no instagram também quer comprar já tá decidido chama no nosso whatsapp se você não deve ir até loja tá não 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 já esquecendo já esqueceram semana que vem chegou modelo novo da tomate nunca antes comercializado a gente teve acesso antecipado de nova versão do tomate o vídeo tá foi feito tá em fase final de edição então curte aqui se inscreve tem que tá com o sininho ativado porque quando sai o vídeo do novo projetor do tomate versão 2022 que a vitrine vai ter exclusividade você tem que tá já escrito no canal para receber a notificação e lembrar que vai chegar pouquinho as peças então fica aí na notificação que chegou cara versão móvel vender rapidinho porque a poucas peças tiver exatamente tem várias pessoas que deixam comentário aqui inclusive um cara que sempre acompanha o canal toni ele explicou lá o porquê o epson às vezes não é a melhor opção ele pagou mais umas duas vezes a mais do que eu da ideia da tomate ele falou que tomate ali se brincar até melhor porque não dá assistência o epson em quatro meses de uso três três vezes ele já colocou para conserto deixe seu comentário aí que o comentário é é fundamental para ajudar a galera pensar gente é igual esses carro importado que o preço é bom é acessível carro é lindo mas se quebrar uma lanterna você perde o carro porque não tem pés de reposição então tem que pensar direitinho isso aí exatamente valeu até a próxima eu judeus